Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos ao nosso canal, o Criatório Chácara das Flores. Eu sou Ayrton e no nosso vídeo de hoje a gente vai mostrar para vocês mais uma aquisição que a gente fez. Como falei em outros vídeos, a pessoa que cria galinha não se aguenta, tem que ter várias e várias e várias e mais e demais raças também. E daí a gente acabou comprando mais duas galinhas. Mas antes eu vou falar para vocês a história porque a gente comprou as galinhas. Algum tempo atrás, uns 5, 6 meses atrás, a gente foi comprar ovos da raça Susssex e a gente acabou ganhando 4 ovos da raça Cara de Palhaço. E desses 4 ovos nasceram 2 que vocês já devem ter assistido, já devem ter visto eles nos nossos vídeos. São 2 galos que estão bem bonitos, bem lindos, mas eu vou botar um pouco de foto deles para vocês conhecerem melhor. Fotos, algumas imagens. E daí hoje a gente viu um anúncio de um senhor que vende galinhas aqui também na nossa cidade e ele tinha duas galinhas da raça Cara de Palhaço. Então a gente resolveu comprar porque assim a gente forma os casais e a gente consegue procriar, ter ovos férteis para vender, enfim, aumentar a nossa criação da raça Cara de Palhaço. Então agora eu vou mostrar para vocês, a gente acabou de chegar com as duas galinhas, não sei bem como elas são também, mas já dei uma espiada aqui e agora eu vou mostrar para vocês como elas são. Vamos ver se elas são mansinhas, vem cá minha filha, vem, sem fiasqueira, tá? Ó, que coisa mais linda que eu sou. Ó pessoal, então a característica do Cara de Palhaço é essa manchinha branca do lado, é um couro que elas têm aqui, né? Toda pretinha, bem bonita. Já é uma galinha que já, pelo que a gente ficou sabendo, já está colocando ovos. E está aí, né? Assim, ó, o nosso galo, geralmente o galo, essa parte branca, ele é maior, mais espichado. Mas a galinha está aí. E aqui está a nossa gata fiscalizando, dando uma olhada para ver como é que está, né? Pipoca. Tu viu? Vai querer entrar para a caixa? Tem outra aí. Deixa eu ver se eu tiro a outra. Bem mansinha, ó, bem quietinha. Não sabe nem onde está, né minha filha? Vem cá. Sai de aça. Calma. Ei, ei, ei. Olha, que coisa mais linda. Deixa eu colocar aqui. São aves quase adultas, né pessoal? A raça Cara de Palhaço não é uma ave muito grande, né? Mais ou menos, assim, é um pouquinho maior que uma garnizé. Mas elas são muito bonitas. Quem gosta de ter ave exótica, diferente, ou para ter da estimação também é uma ave que vale a pena, muito legal. E agora a gente vai fazer o que? A gente vai pegar, vai levar lá para o fundo e vamos colocar elas na casa nova de vocês duas, né minhas filhas? Vamos lá, então? Então pessoal, vamos colocar elas na casa nova delas, né? Para elas irem se acostumando, a gente não vai misturar elas com as outras galinhas. A gente vai deixar em quarentena aqui. Vamos dar remédio para vermes, uma vitamina na água também, uma ração um pouco melhorada. Para depois, quando a gente tiver certeza que elas não têm doença, não têm nada. Daí, a gente pode misturar ela com as outras aves. E já foi comer, ó. Aproveitando agora, pessoal, a luz do dia, então, para a gente mostrar elas, né? A outra filmagem que a gente fez era de noite, pelo menos agora, a gente consegue mostrar um pouquinho mais, alguns detalhes. E a gente vai botar o nosso galo aí para ver o que acontece. Ou ele vai apanhar, ou de repente ele vai tentar dar uma namorada. Já foi comer o morto de fome, ó, e vocês vão para lá. Isso. Não quis saber muito delas, né, pessoal? Era o que a gente imaginava, porque ele é um galo que não é totalmente adulto, digamos assim. Então, o negócio dele, por enquanto, é comer ração. E as frangas estão ali, né, cuidando ele, desconfiadas. Mas, com certeza, daqui uns dias, o namoro vai começar a acontecer. E daí, em breve, a gente vai ter ovos férteis, né, ovos galados. Desta raça muito bonita, que é a cara de palhaço. Opa! E o mais interessante, que serão ovos de uma raça pura, né? Não é uma coisa misturada, né? São aves bem puras, então vai ser bem legal o resultado final, quando nascerem mais pintinhos. Então, pessoal, antes de falar o que aconteceu lá com o nosso galo, cara de palhaço, e com as duas galinhas novas que a gente adquiriu, eu gostaria muito de mandar um grande abraço a um pessoal que nos acompanha, que segue o nosso canal, que comenta, que deixa um like. Então, em primeiro lugar, a minha filhada Karine, que ela tem um canal, que é o K. Ruiva, um canal muito bacana. A gente aprendeu um monte com ela, ela está sempre nos dando dicas. Então, Karine, um grande abraço para ti. Obrigado por tudo. Continua seguindo o nosso canal, que a gente também segue o teu canal. Um abraço também muito grande para a Márcia Costa, aqui de Santa Maria, conhecida, colega da gente, que está sempre assistindo os nossos vídeos. O Augusto e a Karine, que também, eles assistem todos os vídeos da gente. Muito obrigado a vocês por nos assistirem, por nos seguirem, comentar também. E um grande conhecido, conhecido não, mas acaba se tornando conhecido, que é o Christian Rostand. Que ele também, ele sempre comenta os nossos vídeos, sempre assiste. A gente até deu uma fuçada ali para tentar descobrir de onde ele é, mas a gente não conseguiu. Então, se ele quiser colocar ali nos comentários, a gente pode conversar um pouco mais aqui também. Tá bom? Então, é isso, pessoal. Muito obrigado. Continuem nos seguindo, assistindo os nossos vídeos. E é isso aí, pessoal. Obrigado mesmo. Ah, eu quero mandar um beijo também para os meus alunos lá da Escola Conceição, que eles também sempre assistem o nosso canal aí. Gurizada, um beijo para vocês. Bom, o que aconteceu lá com as duas frangas e o nosso cara de palhaço? Estão lá. Ele já está tentando dar uma pegada nas galinhas, né, pessoal? Mas elas não estão deixando ainda. Então, hoje, inclusive, a gente conseguiu ver isso. Elas ainda não aceitaram, mas a gente acredita que em breve isso vai acontecer naturalmente. E daí, daqui uns tempos, a gente já pode pegar os ovos. Quando elas começarem a colocar os ovos, a gente já pode pegar e colocar para chocar. Mas, por enquanto, não rolou nada ainda, assim, ó. Está um clima de amizade, estão se conhecendo. Daqui uns dias vai sair um namoro bonito. Tá bom? E daqui uns tempos, a gente já faz um outro vídeo sobre eles também, sobre os pintinhos. E vocês vão vendo o desenvolvimento deles. Então, pessoal, um grande abraço. Quem não é inscrito, se inscreva no nosso canal, Criatório Chakra das Flores. Ativa o sininho, porque daí, quando a gente coloca vídeos novos, vocês recebem a notificação aí. E podem comentar, deixar um like, tá bom? E já tem alguém que está aqui em volta de mim, ó, para dar um tchau para vocês também. Dá tchau, né, filha? Dá tchau para eles. Sempre grudada, né, pessoal? Então, é isso aí. Um abraço para todo mundo e até o nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho